A Polícia Militar de São Paulo abriu concurso para 1.160 vagas de soldado do quadro efetivo. Essas oportunidades são para homens e mulheres em todo o estado. As inscrições vão do dia 2 ao dia 23 de maio no endereço eletrônico da organizadora, a Fundação VUNESP. A taxa de inscrição é de 50 reais. A capitã Adriana Nunes, que é chefe do planejamento da divisão de seleção e alistamento da PMI, vai nos dar mais detalhes sobre esse concurso público. Capitão, a gente percebeu que houve uma diferença do número de vagas, que saiu na autorização, que foi de 1938, e do número de vagas expresso no edital. Por que houve essa redução na quantidade? Essa redução decorre da posse, que aconteceu agora em 3 de abril, do edital que ainda está em andamento, que a gente fez a primeira chamada. E também, pelo fato de que a gente não pode contratar e impulsar ninguém em cargo público, se a gente não tiver um cargo vago. Não existe a possibilidade de a gente fazer a contratação ou a posse sem ter o cargo para a gente poder ocupar esse cargo que está vago ou que existe. É por isso. Mas uma coisa importante também de mencionar para o candidato é que há possibilidade de serem nomeados, de serem possados mais candidatos do que o que está expresso no edital. Existe essa possibilidade? É normal que isso aconteça? Existe a possibilidade, a partir da validade do concurso e de que ao longo do concurso vagas vão se abrindo. Ou em decoência de inatividade de policiais militares ou outras situações que são afetas a nossa divisão de recursos humanos, porque é essa divisão que controla esse tipo de afastamento. Então, existindo o cargo vago, futuramente esse número pode aumentar sim. Mas por quê? Porque à medida que o concurso vai acontecendo e dentro do prazo de validade dele, existem cargos que também vão deixando de ser ocupados. Só para a gente poder dar um exemplo de como isso acontece. No último concurso foram ofertadas 500 vagas. Qual é o número de policiais empossados no concurso de 2011, até o momento? Até o momento, a última aposta que foi 3 de abril, a gente teve cerca de 1.500 policiais empossados. Ou seja, foram empossados três vezes mais policiais do que apresentava o edital. Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho dos requisitos. Quais são os requisitos principais para as pessoas se candidatarem para esse concurso de soldados? Ele tem que ter entre 18 e 30 anos, tem que ter ensino médio, tem que ter carteira nacional de habilitação nas categorias de BAE e a altura mínima de 1,60 metros se for mulher e 1,65 metros se for homem. Certo. Agora, em que momento que eles devem comprovar esses requisitos? Por exemplo, o ensino médio, a carteira nacional de habilitação, que pode ser dessas categorias de BAE. Em que momento eles devem apresentar esses documentos? Qual é o momento de referência? Eles precisam ter isso em mãos e que eles precisam ter de 18 a 30 anos. Eles vão apresentar esses documentos em dois momentos no concurso. O primeiro momento é a etapa de análise de documentos e títulos. E o segundo momento é no ato da posse. Então ele tem que estar com esses documentos em ordem já para a primeira etapa, que é a de análise de documentos e títulos. Quando que a posse deve acontecer no caso desse concurso? A previsão de posse é em maio de 2013. Ou seja, quem vai fazer 30 anos esse ano ainda, dependendo se for depois de maio, ele tem chance ainda de prestar esse concurso e poder tomar posse antes de completar os 31 anos. Porque esse requisito tem que estar sendo comprovado no ato da posse. Ele tem que ter 30 anos no ato da posse. Ao mesmo tempo, quem tem 17 anos hoje pode pensar também em prestar o concurso. Ele tem que ter 18 ano que vem e tem que ter esses requisitos também de ensino médio completo ano que vem. É isso mesmo, Eliane. Ele tem que ir lá em maio, quando tiver a previsão de posse, ele tem que estar com 18 anos. O que não impede de com 17 anos ele participar das etapas do concurso público. Certo. Mas ele vai ter que cumprir algumas exigências. Por exemplo, tem que ter um documento que demonstre que ele tem condições de prestar o concurso com 17 anos, porque é menor de idade. E também, agora, essa é a primeira vez que vai ser feito um concurso da PM com homens e mulheres juntos. Isso aconteceu também em decorrência da unificação do quadro do ano passado. Qual que é a expectativa do número de inscritos para esse concurso? A nossa previsão é de 88 mil a 90 mil candidatos. Certo. Pelo fato de homens e mulheres estarem participando do concurso juntos, muda alguma coisa no processo seletivo? É exatamente o mesmo processo seletivo? Os candidatos e candidatas terão que participar de todas as etapas nas condições que o edital prevê para cada etapa. Na etapa de condicionamento físico, existe o respeito a um protocolo internacional, que é a condição fisiológica do homem e da mulher. Mas as provas vão ter os mesmos critérios e as mesmas exigências. Qual que é o salário que esses soldados que vão ingressar agora na PM vão receber? Eles recebem mais ou menos uns 2.200 reais. Isso durante o período do curso de formação e depois também na atuação, existe alguma diferença de salarial? Durante o período de formação, eles recebem esse valor, cerca de 2.200 reais. Quando eles se formam ou vão fazer parte do módulo especializado, pode acontecer de eles trabalharem em outras unidades, fazerem a escola em outras unidades do interior de São Paulo, em outros municípios. Se isso acontecer, aí sim vai ter uma variação de salário, dependendo do número de habitantes que o município tiver. Então, aí vai ter uma variação de 2.200 a 2.500, 2.400 reais. 2.400 reais. Vamos falar um pouquinho das provas, né? Bom, o concurso tem seis etapas, né? Você pode falar um pouquinho dessas etapas? Quais são elas? Bom, a primeira etapa é a prova escrita, que é dividida em duas partes. A primeira parte a gente chama de prova objetiva e a segunda parte a gente chama de prova de redação. A gente tem uma segunda etapa, que é a prova de condicionamento físico, e aí vai acontecer a realização das provas previstas no edital, de acordo com as especificidades do candidato e da candidata. Mas isso respeitado aí o protocolo, conforme eu já comentei. Depois do teste de aptidão física, eles fazem os exames médicos, né? São os exames de saúde. Aí se dirigem até o centro médico da polícia militar, são recebidos lá por uma junta médica e essa junta vai fazer algumas análises dentro do que está previsto no edital. Fez a prova escrita, passou pela prova de condicionamento físico, passou pela prova de exame de saúde, exame médico, ele vai então para os exames psicológicos, que a gente divide em dois períodos. Primeiro é a etapa de... a gente chama de aplicação coletiva, né? Então ele vai fazer os testes que são possíveis de se aplicar numa sala de aula com todos os candidatos ao mesmo tempo. Passam-se mais ou menos sete dias, esses candidatos são chamados novamente para fazer a realização de uma primeira parte de um teste, que por exigência do conselho e da própria aplicação dele, não pode ser aplicado no mesmo dia. Então ele vem e faz a primeira parte desse teste, depois de mais sete dias ele faz a segunda parte desse teste. Num desses momentos ele pode ser chamado para fazer a entrevista também. Passou pelo exame psicológico, ele vai para a etapa de análise de documentos e títulos. Num primeiro momento ele recebe orientação, para a gente passar para o candidato quais os documentos e quais as exigências que ele tem que cumprir, para ele também tirar as dúvidas dele sobre o que ele precisa trazer, como que ele precisa trazer, em quanto tempo ele vai trazer. Aí ele volta aqui para a diretoria de pessoal e entrega esses documentos. E aí também já é recebido pelo setor de investigação social. Aí a investigação social processa esses dados, junto com a sessão de alistamento, e aí então a gente tem no finalzinho lá a classificação e a futura convocação para aqueles que passaram por todas essas etapas. Ou seja, né? Cumprido, né? Bem cumprido. Então demora mais ou menos um ano todo esse processo eletivo. Mais ou menos um ano, Eliane. E para quando está prevista a realização da prova objetiva? No dia 24 de junho, que é um domingo. E onde o candidato poderá fazer as provas objetivas? Quais as cidades em que ele poderá realizar o teste? Ele pode realizar essas provas em 11 municípios. São José dos Campos é um, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Santos, Sorocaba, Presidente Prudente, Piracicaba, Arassatuba e aqui em São Paulo, na capital. Agora, uma coisa importante da gente destacar é que as outras etapas, né? Condicionamento físico, os exames médicos, psicológicos, a apresentação dos títulos, elas ocorrem onde? São todos concentrados ou não? Não, bem lembrado. Elas acontecem todas aqui na cidade de São Paulo. É só a prova escrita que é regionalizada. As demais não. As demais só acontecem aqui em São Paulo. Você falou um pouquinho que existe na prova física uma diferenciação entre os exercícios executados pelas candidatas, pelas mulheres e pelos candidatos. Qual que é essa diferença? A flexão de braço, né, que a gente chama apoio de frente, pras candidatas elas têm que usar o que a gente chama de banco sueco, que é um banco que tem mais ou menos uma altura de 30 centímetros onde elas devem apoiar o joelho. Para os candidatos, isso acontece no solo, em quatro apoios. Certo, vamos só antecipar um pouquinho. Quais são os exercícios que compõem o exame físico? Eles vão fazer cinco avaliações. A primeira é de altura, o candidato tem que ter 1,65m e a candidata tem que ter 1,60m. Depois eles fazem as provas de solo, que a gente chama, que é o abdominal e o apoio de frente. Feitas essas provas, eles têm os 50m, que é correr o maior, em menor tempo possível, a distância de 50m. E tem, por fim, a corrida de 12 minutos, que aí já é o contrário. É correr a maior distância possível em 12 minutos. Agora, os exames psicológicos são uma etapa que os candidatos temem bastante. O que costuma ser avaliado nesse momento? As características que estão descritas no edital, que são os itens de perfil que a gente chama. Na verdade, criou-se uma mítica em cima do exame psicológico, mas ele só tem uma finalidade, que é saber se aquele candidato hoje apresenta os itens de perfil necessários à execução do cargo. Se o contrário, a gente não fizesse essa avaliação, a gente correria o risco de prejudicar o próprio candidato. Porque ele pode sofrer por fazer uma coisa que não gosta, uma coisa que não tem controle emocional para isso, ou pode, sem pensar, agir inesperadamente e aí se comprometer e comprometer o colega de serviço. Então, a preocupação é com o candidato, com a preservação do candidato e com a preservação de quem trabalha com ele e da instituição. É um risco para alguém trabalhar na rua sem ter aqueles itens que a gente prevê aí em edital. Você tem como falar resumidamente alguns desses itens que costumam ser avaliados? A gente analisa as dimensões de alguns itens. Então, por exemplo, impulsividade, ansiedade, controle emocional, controle e canalização da agressividade. Esses itens têm dimensões. A gente pondera como boa, adequada, aumentada ou diminuída. E é esse conjunto de testes psicológicos que vai permitir que a gente faça análise dessas dimensões. Agora, e existe uma maneira de se preparar para esse teste? Como que ele deve se portar aí nesse momento? Tem pessoas que têm dúvida, né? Ficam nervosas, não sabem o que espera por elas. A gente sempre sugere que o candidato venha descansado, alimentado, que ele procure trazer alguma coisa para se distrair enquanto ele aguarda ser chamado e que ele evite o máximo ficar discutindo sobre o que ele vai enfrentar. Porque isso pode aumentar tensão, nervosismo, ele pode ficar ansioso. E 99,9% do que se fala ou de que se especula não é verdade. Como ele acaba sendo sugestionado, ele pode, de alguma maneira, ele mesmo se prejudicar no desempenho da avaliação. Agora, uma outra dúvida importante. A maioria dos candidatos gostaria de saber se a tatuagem é permitida ou em que local ela é permitida. Como que vocês tratam aí a tatuagem dentro do processo seletivo? A tatuagem é um critério analisado na etapa exame de saúde e exame médico. Ela é permitida desde que ela seja numa dimensão cujo uniforme de educação física omita. Então, é o calção, a camiseta ou o traje de banho. E isso tem que estar dentro das dimensões do uniforme. Não pode ser muito grande por conta de não aparecer na hora que o candidato for usar o uniforme se ele vier a ter sucesso em todas as etapas do concurso. Então, a camiseta é camiseta de manga curta. E tem alguma, por exemplo, se faz uma análise da simbologia, qual que tipo de desenho que tem, o que esse desenho representa, tem isso ou não? É simplesmente se ela está aparente ou não no corpo do candidato, quer dizer, quando ele veste o uniforme da atividade física. Quando ela traz algum dado de, vou dar um exemplo, tem sangue na gravura ou tem matador de IPM ou tem alguma coisa religiosa, mas tem uma conotação mais agressiva, mais violenta ou de alguma maneira que esteja vinculado a características de homofobia ou que a lei mesmo prevê de discriminação, a gente remete para um psiquiatra para ele fazer uma análise mais detalhada. E aí ele emite um parecer para estabelecer o critério de se aquilo é viável ou não. Certo. Nesse caso, então, vai para o estudo de um psiquiatra, não de um psicólogo? Não. Dentro da etapa de exame médico. Com relação também à investigação social, vários candidatos têm dúvidas sobre o que é analisado quando se faz uma investigação social, ou seja, eles costumam se visitar a vizinhança do candidato. O que se avalia nesse momento? A gente procura sempre considerar que como ele vai ser policial ou militar, vai ser aquele profissional que tem que fazer cumprir a lei, a gente espera que ele tenha seguido o que ele vai exercer, como cidadão e como policial militar. Então, quando a investigação social parte para fazer essas análises, ela considera essas condições de vida pregressa do candidato. E aí, aqueles itens que já vão no edital, não está envolvido com tráfico de drogas, com consumo excessivo de álcool a ponto de se tornar um dependente químico ou toxicômano, que a gente chama. Outras condutas que, de alguma maneira, firam a integridade das pessoas que conviveram com ele, alguma ocorrência que ele tenha se envolvido, que tenha comprometido a si mesmo ou ao outro. São condições de conduta que a gente sugere e pede pelo edital que sejam ilivadas. No processo seletivo, também existe uma análise de títulos. O que é considerado um título para esse concurso para soldado? Hoje, a gente espera que aqueles candidatos que já foram policiais militares e que têm o curso superior tanto para soldado como para sargento, esses certificados, esses diplomas contam o título. Além disso, se eles têm tempo dentro da polícia militar, ou se eles têm tempo em outro órgão público, isso também conta para título. Além dos cursos superiores, que são os diplomas e os certificados, além do tempo de serviço órgão público e policial militar, quem emprestou ou trabalhou aqui no programa de serviço auxiliar voluntário também tem pontuação garantida aí nessa etapa. Depois de passar por todo esse processo seletivo, quando ele chega no curso de formação, é um curso integral, ele dura quanto tempo? Ele vai ter o módulo básico e o módulo específico. O módulo básico tem mais ou menos oito meses e o especializado tem quatro meses. Ele vai ficar um ano na Escola Superior de Soldados para se formar. Essa divisão de especializado básico, o que ele vai estudar nesse módulo básico e quais são as áreas desse módulo especializado? Ele vai ter noções de direito, vai ter noções de pronto-socorrismo, vai ter noções de administração pública, de princípios policiais militares no módulo básico. No especializado, são as áreas que a gente trabalha, como rodoviária, choque, trânsito ambiental, e aí ele vai ter, de acordo com o que ele for exercer, disciplinas afetas àquela atribuição. Então, por exemplo, se tiver a possibilidade dele trabalhar no policiamento de choque, ele vai ter toda a legislação atinente àquelas funções que ele vai exercer. Vai ter treinamento específico para isso. E aí, prático, para gerenciamento de crise, para como se comportar em grandes manifestações públicas. Se for para rodoviária, tem toda uma legislação de trânsito e de rodovias que ele precisa se apropriar disso. E é nesse momento que ele vai se apropriar dessas informações. Certo. Agora, ele tem algum momento em que ele vai escolher a área que ele pretende atuar na polícia militar? Ele tem essa possibilidade de escolher? Tem a possibilidade de escolher a partir do desempenho dele no curso. Então, se ele tiver um bom desempenho, ele vai ter uma opção maior para poder fazer. Ele vai ter oportunidades maiores. Quanto menos bem classificado, menor a chance. Ou seja, se ele sonha em ser bombeiro, por exemplo, como que ele vai ter que ter um bom desempenho no curso, mas ele depende também de outros critérios. Se tem vagas, se vão ser oferecidas vagas. Como que funciona esse momento? É um contexto mesmo. Tem que conjugar as vagas que existem naquela época para as unidades especializadas com o desempenho dele na Escola Superior de Soldado e no módulo especializado. Ou seja, tem que vender desde o começo e tem que também ter um bom desempenho no curso. Sim. E, capitão, qual que é a mensagem que a senhora deixa para as pessoas que pretendem ingressar na corporação? Quem pretende prestar esse concurso? Que estudem, que insistam, que batalhem, porque é importante e vale a pena. Vale a pena.